...regulamento ao programa Escolas Estaduais Cívico-Militares. A meta é aumentar de 28 para 50 unidades. E é para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário estadual de Educação, Alain Porto. Boa tarde, secretário, e seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente. O governo publicou o decreto. É, só queria saber o seguinte antes da sua resposta. Secretário, a ampliação das escolas cívico-militares, as escolas militares, como todo mundo fala. E aí, acabou o debate ideológico sobre esse tema ou não? Bom, vamos lá. Foi publicado o decreto. Tem gente que reclama ainda. Sim, tem algumas pessoas que reclamam, mas vamos lá. A gente publicou o decreto das escolas cívico-militares. O governo, ele pretende ampliar esse número e a nossa meta é chegar a 50 escolas. E qual que é a diferença da escola Tiradentes, Dom Pedro, para essa modalidade que nós vamos abrir agora? Ele não tem reserva de vaga. A matrícula pode ser acessada pelo matrícula web. Não tem aquela reserva de vaga para filhos de policiais militares ou do corpo de bombeiro. Tem o seletivo? Sim, não tem o seletivo. Você acessa a matrícula web. Ou seja, todos os estudantes têm a oportunidade de estar numa escola militar. Então, o diretor, ele pode ser um profissional civil da educação básica ou pode ser um militar. Vai depender da oferta que nós temos para aquela região. Nós vamos soltar agora um chamamento em todo o estado para aqueles policiais da reserva. Lembrando que não está tirando policial da ativa. É policiais da reserva e que tem aí critérios na área da educação. Então, vai ser feita uma boa seleção desses profissionais e a gente pretende chegar a 50 escolas até 2026. Mas, para o aluno entrar, não precisa mais do seletivo? Não precisa, Lúcio, do seletivo. Foram feitos, então, alguns ajustes no projeto? Exatamente. Até mesmo atendendo algumas solicitações da própria comunidade escolar, dos pais, dos estudantes. A gente tem pais de todo o estado que solicitam a criação dessas escolas militares. Mas, a questão do processo seletivo era um problema. Então, o governo do estado decidiu que o acesso desses estudantes será realizado pelo Matrícula Web. Assim, a gente dá chance para todos participarem. Secretário, o senhor falava aqui agora há pouco que vem aí a segunda edição do programa MT no Mundo. Sem alunos de escolas estaduais, vão ficar um período na Inglaterra. Exatamente, exatamente. Mato Grosso na vanguarda nesse projeto de intercâmbio. O ano passado, o governador anunciou 100 estudantes, foram para a Inglaterra em seis cidades. Amanhã será divulgada a lista dos mais 100 estudantes que esse ano vão viajar para a Inglaterra e será em agosto. Então, da rede estadual do ensino médio. E quais são as séries, Secretário? Do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, estudantes, 50 melhores que foram selecionados pelo Currículo Básico, Matemática, Física, Língua Portuguesa, Filosofia. E os 50 melhores do nosso curso de Língua Inglesa. Então, eles foram selecionados e amanhã vai ser divulgada a lista dos 100 nomes. Então, amanhã cedinho já entra lá no site da CEDUC e já verifica se você foi selecionado. E quais as cidades que esses alunos da rede estadual vão ficar lá na Inglaterra e por quanto tempo? Bom, nós temos aí Londres, nós temos Cambridge, nós temos Oxford, nós temos seis cidades que esses estudantes vão ter oportunidade de fazer esse intercâmbio. Eles vão ficar em casas de família, vão ser matriculados em um dos melhores cursos de inglês da Inglaterra. E eles vão ficar lá no período de 21 dias, 100% custeado pelo governo do estado de Mato Grosso. Secretário, antes de a gente continuar aqui, vamos a uma pergunta do telespectador do jornal do Meio Dia. Boa tarde. A minha pergunta, por que eles não estão atribuindo as aulas de forma mais clara? É o pessoal do Sintep, não é? Deve estar perguntando. Bom, ali não está o nome de quem... Não, não está. É, não está o nome ali de quem perguntou. Mas essa é uma cobrança do Sintep. Não, mas as atribuições elas estão acontecendo, né? Todas as nossas escolas, vale dizer que são 647 escolas. Nós atribuímos os professores em todas as turmas. Agora tem aqueles afastamentos por licença saúde, licença maternidade. Então, essas substituições elas estão acontecendo, né? As escolas ainda que não foram substituídas, a gente já está tomando as providências para que nenhuma turma fique prejudicada por falta de professor. Mais uma pergunta aí dos telespectadores. Vamos a ela. Olá, boa tarde. Moro em Várzea Grande. Estou vendo o secretário falar das escolas militares. E como vão fazer com as crianças aqui de Várzea Grande que estão sem estudar? A filha dela tem cinco anos, mora no bairro Ouro Verde e até agora nada de vaga. Mas isso daí é municipal, não é? É municipal, é. É municipal. Bom, vou pegar essa informação, me comprometo a passar para o secretário municipal de Várzea Grande. Eu tenho certeza que o objetivo é não deixar nenhuma criança fora da sala de aula. Mas essa demanda é atendida pela rede municipal, pelo prefeito de Várzea Grande. Secretário, as escolas de Mato Grosso estão mais tecnológicas? É isso aí, Lúcio. É isso aí. O governo do estado de Mato Grosso tem investido muito para deixar as escolas atrativas, né? Uma boa infraestrutura, deixar mais tecnológica. E para falar um pouco sobre isso, de todos esses investimentos, a gente falava aqui de 647 escolas. Nós adquirimos, Lúcio, 180 mil Chromebooks, que são aqueles notebooks que os alunos aí têm a chance de entrar nesse mundo tecnológico, um mundo tão moderno hoje, né? A gente está falando do estudante do século XXI. Então o governo fez um investimento de mais de 400 milhões. É muito recurso. Então investir em tecnologia, investir em internet de alta velocidade, investir em computadores, investir para equipar laboratórios com o objetivo de deixar a sala de aula mais atrativa para que possa oportunizar um ensino de qualidade para todos os estudantes da rede estadual. Secretário, para encerrar aqui, uma pergunta um pouquinho mais apimentada. O Sintep já disse aqui, nessa mesma cadeira, várias vezes, que a Lamporto não tem competência para ser secretário de Educação. E mais, que o senhor não quer receber o Sintep? Por quê? Bom, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, infelizmente, existe uma ala de radicais do Sintep que não estão disponíveis para dialogar, para conversar, muito pelo contrário. Só estão disponíveis para falar mentiras e também para desqualificar a gestão. Não é por aí. O diálogo está aberto, respeitoso. E o objetivo nosso, Lúcio, a gente tem um plano, que é a Educação 10 Anos, que é colocar a Educação do Estado de Mato Grosso entre as cinco melhores. Eu tenho certeza que muitos que estão nos acompanhando e ouvindo sabem muito bem que a educação do Estado de Mato Grosso tem melhorado. É um desafio muito grande, tem muita coisa para fazer, mas a gente está no caminho certo. Então, realmente, com a ala radical do Sintep, a gente não tem interesse nenhum de dialogar porque eles não representam os profissionais da educação. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado.